Música Só daqui palmas pela porta Ele disse que palmas podia Ele disse que palmas podia Gente, é uma abençura É uma abençura da Assembleia de Salvador O cara só porque bateu palma Nilo mandou, deputado Nilo mandou atirar É uma abençura da Assembleia de Salvador Nós estamos espancando o cara na Assembleia Legislativa da Bahia Espancando o cidadão, funcionário público Nós estamos espancando aqui, velho, o cara Vamos, vamos, vamos Príncipe entrou aí pra ajudar o cara, hein? Príncipe entrou aí pra ajudar o cara, hein? Príncipe, Príncipe, Príncipe. Príncipe, Príncipe, Príncipe.